Música Não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Pois não, não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem você Ficar sem você Eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar sem você E se eu quero ir no minha paixão Eu não posso ficar sem você 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 Amém! 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 Amém!